O meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado trabalhou, o meu sagrado construiu, pois nos desceu, sobrou a mão, o meu sagrado teve cria, o meu sagrado foi de pé, ao meu sagrado eu ergui, esse peixe, a minha fé. Falando, cobrei, no estímulo, satiou, no bicho, no tom, no treino, a minha ação, na obra do Espírito, do profeta, do rosão, o meu sagrado é humano, é doido, é meu irmão. O meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado trabalhou, o meu sagrado construiu, o meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado eu ergui, esse peixe, a minha fé. Galá, o meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado fez ao chão, o meu sagrado fez ao chão, O meu sagrado é humano, é meu todo Meu sagrado fez o chão, o meu sagrado trabalhou O meu sagrado construiu e colocou os seus filhos O meu sagrado fez o chão, o meu sagrado ele cria O meu sagrado foi de fé, ao meu sagrado eu ergui Eu se perdi a mim mais sério Matando o odeio, vestindo o sétimo Do bicho, do doido, do bem, da viração Da obra, do cimento, do progresso, do rojão O meu sagrado é humano, é meu plano É meu plano É meu plano Carola, briscate, gerente, beijamom Revei, 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 achofete, caminhão Cozinha, jarabe, rapaz, brindou a quesadã O meu sagrado é humano, é meu plano É meu plano O meu sagrado, brindou a quesadã 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 Obrigado.